Abertura E vem pra vocês agora, eu vou correndo, vem pra cá Ai, 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 ai E a gente se vê que vai pra logo, vem com tudo Será que agora vai, por favor, por favor, adeus Não queres, vim e tudo, é só dez, não é adeus Não há novos, é por aí, por favor, é só mais adeus Não há só um brigo, não há por aí, por favor, filho, é só Deus Não há só um brigo, não há por aí, por favor, eu vou correndo, vem pra cá Você me leva ao céu, não há por aí, por favor, eu vou correndo, vem pra cá Quando a vez a gente pica, você chora, eu vou correndo, vem pra cá Ai, 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 ai E a gente se vê que vai pra logo, vem com tudo A gente se vê que vai pra logo, vem com tudo Vamos ao passo a passo Música 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 Música